Brinde! O que nós estamos tomando aqui, Patrícia? Nós estamos tomando uma colada, que é um café típico cubano. Família 78, hoje estamos em Miami, mas não Miami, nós estamos perto de Miami, nós estamos em Doral, essa região é uma região que eu nunca vim, que eu não conheço, eu vou dar uma caminhada por aqui, depois eu vou bater um papo com a Patrícia Vilati, que vai me explicar a estrutura, quem mora, mas essa primeira parte do vídeo eu quero dar uma volta com vocês e a gente vai descobrir juntos como é esse pedacinho aqui da Flórida nesse vídeo novo que tá começando agora. Eu começo esse vídeo falando que eu almocei com a Patrícia e com o pai dela, que estava indo para o aeroporto, então eu fiquei aqui para dar essa volta e a primeira coisa que eu já bati o olho é que a região é muito bonita. Hoje até ia chover, ainda bem que não choveu, porque aí a gente pode dar uma volta e ver juntos. Então aqui de cara o que que a gente encontra, a gente encontra essa praça aqui ó, super bonitinha, muita construção acontecendo, muita construção acontecendo, a gente almoçou num restaurante ali que é cubano e a gente foi super bem atendido e eu sempre me enrolo com o espanhol, porque eu nunca sei se eu falo português, se eu falo espanhol, se eu falo inglês, se eu não falo nenhum dos dois, é que na verdade eu não falo espanhol, então eu fico meio sem graça de responder para a pessoa em inglês, enfim. Hey! How are you? Have a good day! O nosso amigo ali em cima mandou um oizinho para vocês. Bom, meus amigos, para lá a gente tem as casas e inclusive nós fizemos um vídeo ali naquele pedacinho batendo um papo sobre alguns pontos de compra de casa, enfim, vai lá ver que tem um vídeo bem legal que eu fiz com a Patrícia, porque eu quero ir lá para downtown mostrar para vocês. Bom, aqui a gente encontra então na parte de downtown, restaurante ali peruano, ali na esquina a gente tem um restaurante cubano, ali tem um barber chop, que é o barbeiro, aqui tem mais restaurantes, e hoje é sexta-feira, 1h15 da tarde e a galera já começou a encher já aqui e já... Esse é um lance que eu acho muito legal, eu acho que Miami, na verdade o sul da Flórida tem muito essa pegada mais... muito mais boêmia do que a gente tem, por exemplo, em Orlando, né? o pessoal curte sair, comer, beber, tem coisas bem legais, né? Mas Doral não é formado apenas... Oxi, cadê eu tô aí? Mas Doral não é formado apenas por... por... restaurantes. A gente tem uma parte aqui industrial que me lembra muito... sabe o quê, meus amigos? Me lembra muito uma região de São Paulo chamada... perto do Seasa, agora eu esqueci o nome do local. Mas eu vou deixar aqui na descrição, aqui, na verdade aqui aparecendo, é o nome desse lugar aí, que era assim, tinha um monte de galpões, um monte de empresas e tem muito essa pegada aí, sabe, desse lugar. O que nós estamos tomando aqui, Patrícia? Nós estamos tomando uma colada, que é um café típico cubano. E aí, por que cubano? Qual a relação de Cuba com Doral, que é a região que nós estamos agora? Doral tem muita influência cubana. Então muitos dos cubanos que vieram de Cuba, né? Moram aqui em Doral. Perfeito. E é muito legal, guys, porque vocês viram aí nas imagens, eu fiz um tour, a Patrícia não estava comigo nesse tour, porque ela foi levar o pai dela lá no aeroporto, e aí até Roberto, espero vê-lo em breve, mas vai ter vídeo. Hashtag Roberto Vilatti no próximo vídeo. Muito, muito, muito. Seu pai é um cara muito legal, eu... Enfim, todo mundo já gosta, quem não assistiu a entrevista com o pai dela, vou deixar o card aqui também aparecendo, enfim. E aqui, ó, a gente tem aqui um produto bem tradicional, que é uma... Empanada. Empanada, meus amigos. Se você não sabe o que é uma empanada... Você está perdendo. Prazer empanada. Patrícia, Downtown Doral, o que você pode falar a respeito dessa região, dessa rua que vocês estão vendo agora? Então, Downtown Doral é uma área que está tendo muito crescimento, então muitas construtoras estão investindo pesado para construir casas novas e modernas. Então, para você que quer uma casa moderna, Doral é uma opção sim. E Doral tem o mix use. O que é isso? Você tem a parte residencial, você tem a parte de warehouse e você tem a parte de comercial. Então, são essas três áreas. Então, você pode ir, além do que, Doral é perto do aeroporto. Então, tem muito tráfico do aeroporto para cá, containers, essas coisas que o aeroporto vem para Doral, as pessoas vai para o storage e daí despacham para os Estados Unidos inteiro. Eu percebi isso e eu fiquei triste por saber dessa proximidade do aeroporto, porque aí eles não me autorizaram a subir o meu drone para mostrar Doral para vocês de cima. Mas eu vou mostrar um pouquinho aí da questão geográfica de Doral, aonde ele fica dentro do mapa. Patrícia, Doral está perto de onde? Geograficamente, a gente está entre Fort Lauderdale e Miami. Como é que é? Onde está Doral no mapa? Sul de Weston, sul de Fort Lauderdale e oeste de Downtown Miami. Bom, vou pegar o carro agora e vou dar uma voltinha ali para vocês verem comigo. Olha só, pessoal, tem aqui os prédios bem bonitos. Eu vou passar lá na frente também do lugar que a gente gravou as casas, são umas town homes bem legais que eu quero mostrar para vocês. Olha que legal ali, ó. Downtown Doral Park, muito legal, né? Então, vamos. Vamos virar aqui. Ah, aqui é a avenida que nós estávamos. Mas olha, vou dar a minha opinião. Eu achei um lugar absurdamente bonito. Eu acho que eu já falei isso no vídeo e eu não esperava que fosse tão bonito. Eu achei que ia ser uma cara, não sei, eu estava com uma expectativa meio baixa. Agora, me surpreendeu bem positivamente. Vamos ali mostrar as casas para vocês. E para variar, construção, 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 construção. O pai da Patrícia até comentou em um dos vídeos, falando que ele viu que mudou muito o que era antes e o que é agora. Isso é muito legal esse feedback, porque ele morou aqui, quer dizer, ele mora aqui, comprou uma casa aqui perto há mais de 25 anos. Então, com certeza, conhecia bem o que era essa região antes e agora está fazendo um comparativo do depois. bonito, bem bonito. Tchau, tchau, tchau. Lembrei o nome da região, Vila Leopoldina. A Vila Leopoldina lá em São Paulo, na Zona Oeste, ela tinha muitos galpões. Aqui, se você olhar, você vai ver que tem vários galpões aqui, a gente vai passar por eles, mas também tem bastante empresas. E isso é interessante, porque quem trabalha na região acaba aproveitando bastante aí a estrutura de poder trabalhar do lado, de poder morar, na verdade, do lado onde trabalha. Patrícia, escola? Eu sei que não dá para você saber todas as escolas, todas as notas, né? De cor, de cabeça, mas eu vou deixar um link aqui para vocês abaixo. Onde as pessoas podem ver nota de escola? Nesse site, o bestschool.org, você consegue. Lá tem todas as pontuações das escolas dos Estados Unidos inteiro. Então, como que funciona aqui nos Estados Unidos? É por CEP. Então, você coloca, você acha o CEP de Doral, coloca lá e daí lá tem a pontuação de Doral. Uma coisa que eu gosto bastante aqui em Doral, a escola bilíngue. Então, por exemplo, imagine você com o Enzo, em vez de ele aprender espanhol na escola, ele aprende português. E tem a escola bilíngue em português aqui em Doral. Que legal. Isso é uma coisa legal. É, a gente vê uma influência muito grande, né? De vários perfis, várias culturas dentro do mesmo lugar. Bem bacana. Então, tá. Tem mais uma coisa que eu quero falar para vocês. E a gente está agora nos airhouses que tem aqui. Patrícia, aqui também tem uma forte presença, né? Dessa questão logística, né? De galpões. De transformação. Me fala um pouquinho sobre esse cenário. Inclusive, a gente já visitou, né? Um airhouse, lembra? Já visitamos um airhouse que eu estava vendendo, que eu deveria ter comprado. É mesmo? Porque na época eu estava vendendo por 138 mil dólares. Agora, não tem nada abaixo de 300 mil dólares. Então, ó, você quer comprar um airhouse, entre em contato comigo, porque é um ótimo investimento. Perfeito. Então, é por isso que você falou, né, Patrícia, que Doral é um mix, né? É um mix use. O que que tem? Tem área residencial, área de galpão e área comercial. Comercial, shopping, restaurantes. E essa daqui é a parte dos warehouses. Perfeito. Então, olha só. Ela falou que é um mix. Então, se aqui é o warehouse... E também residencial, né, Patrícia? Exatamente. E uma coisa que eu queria falar pra vocês é a construção e o crescimento daqui da cidade de Doral. Como vocês podem ver... Ó, construção, construção, construção... E casa pronta aqui atrás da gente. Pois é, vocês estão vendo aí nas imagens também aí a estrutura aqui desses condomínios, que são bem bonitos. Patrícia, a faixa de preço das casas em Doral começa em... Em Doral, a partir de 300 mil dólares pra cima. Essas casas que a gente tá aqui, o condomínio chama Urbana. Ok. E nesse condomínio estão na faixa de 650 pra cima. Existem casas milionárias em Doral? Opa! Sim, existem sim. Legal. Então, olha só que interessante. Então, vou tentar fazer um resumo. Eu comecei esse vídeo ali, ó. E a gente vai terminar ele ali. Então, nós falamos que Doral tem os galpões. Isso. Tem essa questão toda de crescimento, é residencial. Residencial. Tem valores bem competitivos pra começar, a partir de 300 mil dólares. Exato. Tem casas milionárias. Tem uma boa qualidade de vida quando a gente fala sobre downtown, que aí ali é aquela ruinha que eu mostrei pra vocês, que a gente passou. É entretenimento. É entretenimento. E falando em entretenimento, Patrícia, você falou uma coisa também a respeito do Trump. Isso. O que que tem aqui? É um campo de golfe? Opa! Ok. É um campo de... Queria aparecer no YouTube. Já apareceu. Dá um arroba aqui que a gente deixa embaixo. Tem um campo de golfe do Trump, que pessoas vêm dos Estados Unidos inteiro, do mundo inteiro, pra jogar nesse course. Ó, que legal. Muito bacana. Guys, eu acho que a gente vai ter que um dia voltar pra falar mais sobre isso, porque olha só. Pega esse visual. Incrível, né? Bem bonito. Aí de um lado você tem aqui as casas, olha essas fachadas. De outro lado você tem o lance super urbano, construção acontecendo, parque... Ah, posso falar uma coisa? Sempre. Esse apartamento aqui que vocês acabaram de ver é o que a gente tava falando no vídeo atrás de Rental Communities. Ah, esse aqui, Patrícia? Isso, esse daqui, ó. Ah... Então esse apartamento, você que tá vindo do Brasil agora, não tem histórico, é mais fácil pra alugar e você precisa colocar menos dinheiro de entrada. E ele é mega luxuoso. Sim, mega luxuoso e mega moderno. É, né? E as áreas de amenities? Tem piscina, tem quadra, tem tudo que você quiser. Perfeito. Segue a Patrícia Vilatti no YouTube, no Instagram, por e-mail, seu e-mail, Patrícia? Patrícia Vilatti, arroba gmail.com, Instagram, Patrícia Vilatti, site... Youtube, sinal de fumaça. Exatamente, manda que eu capto. Consegue encontrar ela. A gente fez um papo também com o pai dela sobre compra de casa. A gente também tem um papo aí sobre aluguel, inclusive. Então, ó, vem com a gente, porque sempre vai ter conteúdos bons pra vocês. A gente se vê, obrigado, Patrícia, pelo passeio. Tchau, gente, beijo.